O programa a seguir é livre para todos os públicos E aí pessoal, Lapers falando E Rafael gravando para mais uma nova aventura aqui no canal Gente, hoje eu tenho um desafio aqui muito legal para fazer para vocês Hum, que desafio Será que vocês conseguem sobreviver à ilha do morcego no Minecraft? Ai, eu não sei, vamos tentar então sobreviver hoje à ilha do morcego Ihuuu, será que você vai conseguir Lapers? Ah, para isso o pessoal vai ter que assistir o vídeo até o final É verdade, então gente, assiste esse vídeo aqui até o final Para você descobrir se também conseguimos sobreviver à ilha do morcego E olha, eu queria que você explicasse para a gente como que funciona o nosso minigame aqui Antes de você abrir as Lucky Blocks É muito, muito simples Aqui tem um morcego que ele é um mercador E a gente precisa comprar esses itens para sobreviver Nossa Só que para conseguir a semente de melão aqui, né Precisamos derrotar os morcegos do mal ali na arena Então nosso objetivo é ir lá e derrotar todos os morcegos do mal E agora, o que que... Você sabia Lapers que tem muita gente assistindo os vídeos aqui do canal e não são inscritos? Ah não, então o que que tem que fazer quando não é inscrito? Ó gente, se vocês são novos aqui, eu quero que você aperte nesse botãozão vermelho aqui abaixo Se inscreva-se e inscreva-se e se inscreve no canal Seria muito legal ter vocês aqui assistindo os vídeos com a gente todos os dias, não é? Seria muito legal porque está saindo sete vídeos todos os dias e você não pode perder Ah, muito legal E bom, eu consegui forçar dois Forçar dois? Por que você não tacou junto aqui? Ah, porque que você estava embaixo? Você deveria ter ficado em cima Ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar bastante itens para a gente poder fazer a ponte Lá para ver se conseguimos derrotar os morcegos do mal, não é? Tá, eu já tenho obsidian e vou fazer minha ponte de obsidian Ei, 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 não esquece de abrir a sua link block Eu abri todas e não veio nada de bom É sério? Então agora é minha vez Vem um arco Vem um diamante Uh, isso é bom, isso é bom E vem um machado, dá para pegar muito bloco, muito bloco, muito bloco Eu estou com resistência Eu estou com força, não, eu não estou com força, eu estou só com coisa ruim aqui Você já fez a ponte? Já fez a ponte? Só que eu não tenho espada Não tem espada? Vem cá, vem cá, vem cá Olha, olha o que eu vou fazer aqui, espera só um pouquinho Deixa eu fazer aqui uma craft table E agora sim, eu vou fazer uma espada para mim e uma espada para você, tá? Tá, faz uma espada então, que eu vou atacar todos esses morcegos do mal Vai lá, vai lá, Loper, já pula lá, já pula lá e derrota todo mundo Não, mas eu estou muito fraco ainda Como você está fraco? Ah não, eu não estou nem perdendo vida direito Ah, você está muito poderoso Ah, eu tenho força, né? É você Eu sou muito forte Tem um morcegão, você viu que tem um morcego bem maior, né? Tem o morcego de todos os morcegos O morcego de todos os morcegos Aí derrota ele Nossa, eu volto perdendo vida Derrota esse aqui, derrota esse aqui Ai, 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 minha força não vai durar muito tempo não, sabia? Não vai durar muito tempo? Não, porque ela acaba rápido, né? Então derrota o máximo que você conseguir Ó, eu já estou aqui com... Eu quero juntar três packs de sementes Eu estou com um coração já Um coração só? É, eu vou ficar aqui de cima um pouco Ah, você está fraquinho então Então você está fraquinho Ah, eu estou... Eu não vi força Não E resistência Já estou com quase três packs, hein? Três? Eu estou com o pack de dezesseis aqui Irru! Você está muito cheio dos itens, hein? Ah, é claro Pronto, pronto Eu estou só olhando aqui, ó Estou com três packs, estou com três packs Eu vou lá ver se eu consigo comprar alguma coisa Vem morceguinho, vem morceguinho Vou atacar todos vocês Ó, eu vou comprar... Eu acho que eu vou comprar O que eu compro? Compra... O peitoral Ou a espada O espada? Mas a espada é cara? Mas eu tenho Comprei a espada Ah, então compra Comprei a espada Eu vou comprar a espada pra mim também Compre a espada pra você Ou eu vou comprar... Eu acho que o pe... Não, eu vou comprar o peitoral E a calça Eita, essa espada é muito boa! O peitoral dá força! Força quantos? Ah, forçar um? Ah! Vai dar força! Mas é que eu estou com força já há oito minutos Ah, então você já está muito forte Nossa, eu estou muito poderoso Será que essa vai ser a nossa primeira Tente sobreviver a ilha Que vamos conseguir vencer sem morrer? Será? Eu acho que é impossível Então, pessoal Se você quer descobrir Se a gente vai vencer essa ilha aqui Sem morrer Assiste o vídeo até o final Será que a gente vai conseguir? Eu vou me esforçar ao máximo Pra conseguir fazer isso Tomara que sim, tomara que sim Vai ser a primeira vez, nossa Vai ser a primeira vez Então é agora Já vou derrotar aqui Esse morcego grandão Porque eu nem tomo mais tanto dano Eu também não E eu já estou cheio De sementes Cheio? Olha, eu vou comprar agora Toda a armadura De uma vez Eu tenho dois packs Eu vou comprar A espada, tá bom? Tá, compra a espada Porque agora eu estou com a armadura Mas olha só A armadura completa Ela é mais fraca Que a de diamante Ah, não É Não acredito Mas é o único jeito, né? É Temos que usar a armadura de morcego É o único jeito A gente poderia comprar a armadura do Batman Mas não tem O Batman não veio aqui O Batman não vende a armadura dele Eu tenho certeza Se você fosse o Batman Você venderia a sua armadura? Você não venderia? Não Nunca que eu venderia a minha armadura Então Eu já não vendo a armadura do Rafael aqui? Imagina só É Então É por isso que não tem a armadura do Batman, né? É Eu tenho certeza que é por isso Ai, 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 ai Prontinho Eu comprei O quê? Eu comprei a espada Estava atacando com a de diamante Eu não fiz isso Não acredito que você passou por isso Essa espada Ela dá efeitos Efeito de Winter? Não é Ai, a lua malvada Ai, não, não, não Nada de lua malvada Nada de lua malvada Você não sabe o que eu vou fazer O que você vai fazer? Eu vou comprar a maçã E vou comprar já as minhas orbs Maçã? E orbs Você já tem armadura completa? Eu já tenho tudo Eita, então você já está muito forte Eu já estou muito poderoso E agora? Eu estou muito mais poderoso Com a super maçã Nossa, eu vou Comprei aqui a armadura Eu só vou precisar da maçã agora Eu vou comprar a minha orbe Eita Você já está muito forte Eu estou muito poderoso Sai, morceguinho Sai, morcego Para lá Vai, morcego Sai Ai, ai, ai Cuidado Você me ataca Não, desculpa Não acredito Você morreu Não acredito Que você fez isso Ah, não Foi sem querer Foi sem querer Não foi por querer Não foi por querer Não, desculpa Não, não, não Ai, ai, ai Espera, espera, espera Deixa eu jogar isso aqui fora Ai, agora eu estou muito fraco Eu já caio ali e já era Eu já sou desculpado Você está fracote E agora? Não vale isso aí, não vale Você não vai acreditar O que eu estou comprando O que? Hum, é isso mesmo Falta muito pouco Para eu comprar A super espada De um bilhão de ataque Eu quero, eu quero, eu quero Não, eu caí Como que você caiu? Ah, você caiu aqui Mas eu vou sobreviver Eu vou sobreviver Usa a técnica Usa a técnica Porque eu tentei usar E não funcionou Agora, agora Rápido, rápido Eu consegui voltar Vai agora Então quer dizer Que eu vou sobreviver aqui Sem morrer É, eu acho que sim Nossa, isso é muito legal Vai, ataca todas Todas, todas, todas Estou atacando todas aqui Deixa eu colocar assim Está cheio de semente aqui Na arena Vai pegando todas Por que você não pega também? Porque você vai me atacar Não, eu não vou te atacar mais não Foi só aquela vez, tá bom? Aham, estou vendo Não, foi sem querer de novo Eu vou juntar também Para comprar a minha espada Mas aquela espada é muito cara É cara demais Mas eu acho que vai dar É só eu juntar Não, caí de novo Usa a técnica Usa a técnica Usa a técnica Você me salvou Essa ponte que você fez É muito fininha Muito fininha? É, por isso que eu estou caindo Ah, é fininha, né? Lopers, você não vai acreditar Ah, era o que eu sou que vai sair Lopers, você não vai acreditar Olha o que está aqui na minha mão Mas já? A espada suprema Ah, o que é isso? Você compra ela muito rápido Lopers O que é? Olha o que eu vou fazer Olha isso aqui Tô vendo Olha pra mim O que é isso? Tem super pulo Mas eu tenho um super pulão Nossa Ih, já derrotei todos Já derrotei todos Vem aqui, vem aqui você Vem aqui Não, é você derrotar de novo Não vai, não vai Ó, eu tô Eu tô só pegando semente pra você também O que que falta pra você aí? Falta tudo Como assim? Não, falta a espada A espada é essa daí que você tá E maçã só Só espada e maçã? Mas eu tenho muitos packs aqui Vê se você consegue comprar, ó Eu acho que é uns 16 packs Aqui, ó Agora É agora, hein? Vou comprar Nossa, tem muito mesmo Vou comprar Será que vai dar? Eu acho que vai dar Se você comprar e conseguir Eu tenho certeza que você vai conseguir comprar tudo A gente finalmente sobreviveu Quatro packs Quatro packs? Então volta aqui Já volta aqui de novo Mas já conseguiu? Já, aqui, ó Eita Tá chovendo, tá chovendo semente Pega aí Aí, joga tudo aqui Prontinho Aí, deu quatro packs mesmo Dá pra comprar tudo? Vou comprar Pronto Eu tenho a super espada Nossa, ficou rápido É, ela dá muito efeito Não precisa nem de maçã, então Muito bom, né? Nossa E pessoal, com isso Conseguimos sobreviver a ilha do morceguinho E ela dá poison Nossa Então é isso, gente Até o próximo vídeo E... Tchau 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 Tchau